O que é a vida? A vida ainda é um mistério. Onde as coisas começaram? Na verdade, a vida, ela não é um mistério, mas o sentido da vida continua sendo um mistério. Onde as coisas começaram? Quem pode dizer o que é a vida? Nascimento, morte, é um ciclo sem fim. Não sabemos dizer o que é a vida. Opa! O senhor estava aqui sozinho? Eu estava falando com o médico e ele caiu lá embaixo sem querer, você acredita? Ah, entendi. É, eu vi ele lá. Por isso que eu vim aqui ver se tinha alguém, entendeu? Não, está tudo bem. O médico está bem? Ele caiu no meio da rua, policial? Sim, caiu lá. No meio, cara? Caiu aqui na frente, aqui. Ah, entendi. Que isso, irmão. Entendi que ele caiu lá. Deixe de perguntar, seu policial. De todos esses anos de trabalho, o senhor foi ferido alguma vez? Qual foi as vezes que você foi machucado? O senhor já passou medo nessa vida? O senhor sabe o que é estar entre o leito da morte? O senhor sabe o que é passar por um abutre humano que te suga todos os dias e te trai? Você sabe o que é passar ao lado de um abutre humano? Mano, eu estou te fazendo essa pergunta. Você sabe me responder? Não, acredito que ninguém nunca tenha me traído. Eu tenho... Para te dizer que a vida é preciosa. E eu me deparei com esse argumento por muitos anos na minha vida. Chegou a sua hora, cara. Por que chegou a minha hora? Todo mundo tem uma hora que chega ao fim, seu policial. A sua hora foi essa, cara. Simplesmente aceite. Vai ser melhor para a sua família. Passa bem, seu policial. Ou nem tanto assim. Ou nem tanto assim. Transcrição e Legendas Pedro Negri Claro, vamos cuidar do menino, ele vai ficar muito bem, tá? Muito bem mesmo Vai ficar muito bem? Aqui é o tratamento especial, prazer primeiramente Cirurgia Roberto, formado em cirurgia americana Por que americana? Qual a diferença? A diferença é que eu fiz o curso nos Estados Unidos Pode me acompanhar até a cobertura, por gentileza? Vou na cobertura aqui em 3, 2, 1 Como que é esse tratamento aí, cirurgia, sei lá É um tratamento bem simples e robusto Não vou expor o paciente ao sol Pra não causar nenhum dano ao garoto Com o que foi o final dele? O que aconteceu pra ele se desmaiar? Então, ele tava cheirando muito gás da casa Gás da casa? Como assim? É Porque ele ficava meio louco Gás da casa? Como assim, cara? Não entendi Ele soltava o gás da casa? Ele ficava chapadão com o gás da casa Não, não entendi não, viu? Ah, ele soltava o gás Botijão lá e ficava cheirando aquilo lá, porra Nossa, que doidão, hein, cara? É O cara é maluco, é? É, doidão Policial, policial Tá me ouvindo, moça? Oi A senhora é da polícia, por acaso? Sim, senhor Ah, sim, deixa eu me dizer Entrou uma pessoa aqui no hospital E tá fazendo algazazes, azarações Sério? A senhora, por acaso, veio pra cá por esse motivo ou não? Não Eu vim porque eu tô passando mal Ah, essa pessoa, eu algemei ela com todo respeito E chamei a polícia, achei que a senhora que ia vir Não, eu acabei de acordar E acordei meio doente, sabe, passando mal Aham Eu vim aqui Vamos lá, essa senhora pode me acompanhar pra ver o que tá acontecendo? Com certeza Tá uma palhaçada sem tamanha Porque eu tô tentando fazer o meu trabalho, sabe? Eu tô cursando, tô fazendo um negócio tranquilo Eu já, não vou mentir, eu já tive meus acontecimentos aqui na cidade Como qualquer outra pessoa Mas acho que todo mundo tem uma segunda chance E eu tô aproveitando essa chance Pra mostrar que eu sou uma pessoa que sim Eu vou trabalhar e eu tenho um futuro na honestidade Com certeza Se você confia, eu também confio Eles tão na cobertura, isso Aí, fica tranquila Só que a cobertura Qual é o seu nome? O meu nome? O meu nome é Paulo A senhora não conhece o meu nome ainda A senhora ainda não conhece a minha pessoa Primeiramente, muito prazer, viu moça? Dá uma olhada bem de perto nesses dois corpos Que estão aborrecidos no chão O que a senhora acha disso? Você que desmaiou eles? Não, eu não desmaiei ninguém Eu não desmaio nem uma mosca Já é mais que eu ia desmaiar alguém Muito menos a senhora Uma pessoa tão bonita desse jeito O que eu tenho pra dizer é isso Pra toda a sociedade da cidade Tudo isso é meu dedo do meio que vocês merecem E duas vezes, as duas mãos Por que você tá sem ele? Opa, parece que chegou algum policial Eu que não Eu erro a primeira bala Mas na segunda eu acerto Aqui é o pau Toma de flecha Seu médico Parou, parou, parou Parou, parou Tá vendo demais, viu? Qual que é seu nome? O que você tá fazendo aqui? Que isso, que isso, que isso Que é o poderoso aqui Que é o poderoso aqui Calma, calma Não vi nada, não vi nada Vou descer, vou descer Eu não vi nada, não vi nada Não vai ver nada? Não viu nada? Não vi nada, vi nada Vi nada, vi nada, vi nada Ó, ó, ó Ó, ó Ó Calma, calma Calma Qual que é a chance de você me ter durar, cara? Ué, nenhuma, nenhuma Nenhuma? Nenhuma, nenhuma Vai embora então Certeza? Vai logo, vai embora Não, então vai pra lá, vai pra lá Se eu perdoa você, eu acabo com todo o meu plano É importante Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Tchau, tchau. 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 Parece que ele não percebeu. Tchau. Bespa quadrada. Eu valorizo que você pelo menos tentou, mas não foi dessa vez. Opa. Tem helicóptero por aqui. Tchau. Tchau. Policial. Oi. Tudo bem? Bom, bom. Tem como dar uma ajudinha aqui, cara? O que você quer? O pneu dessa cadeira estourou aqui, eu precisava trocar. Ah, eu tenho um pneu aqui. Dá pra trocar? Tem como? Não. Eu acho que tem, ou não? Não sei. Estourou mesmo? Como que estourou um pneu ali? Estourou, o pneu estourou, cara. Você acredita, Flodesto? Ai. E como estourou, viu? Aqui é o pau. Fica bonitinho paradinho aí, viu, cara? Sentadinho aí, tá? Eu troquei a roupa de médico pela roupa de policial agora, gente. Arrasou certinho. Pessoal, o sistema de roubar... No roubar é muito difícil aqui. Felizmente não deu pra... E aí, amigão, beleza? E aí, tranquilo? De boa! Tá fazendo o que por aí, hein? Eu vou pagar. Tô tentando tirar a minha moto aqui. É? É, e tu? Tá fumando o que? Ah, eu vou agora dar um rolê com o meu carro por aí. O carro é teu? Aham. Caralho de terra. P****dão esse. Gostou? Obrigado. Obrigado pela elogia, viu? Com muito fruto de suor e trabalho, eu finalmente comprei o meu carro aí, colega. Graças a Deus. Tu trabalha no açougue? É. No açougue. Isso. Ah, me arruma dois mil aí pra me pagar a minha taxa. Só falta dois mil. Agora que eu vi. Por isso a moto tá saindo. Dois mil? É. A da BF é vinte e quatro mil. Muito caro. Aham. Aham. Não cê quer dois mil reais. É. Se eu puder te ajudar em alguma coisa por dois mil reais. E como cê? O quê? O quê? É. Ah, depende. Não sei se eu posso dizer isso agora, viu? Aí, é contigo. A única coisa que eu não faço... É... 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 Ela acabou com a minha atenção. Primeiro momento descontraído do vídeo, viu? Esse carro aqui, colega, é o meu carro. Ah. Eu vou deixar cê dirigir ele. Me passa o seu passaporte. O meu passaporte é 1907. 1907? Ok, ok. Isso. Vai ter uma pessoa parada ali na praça. É a primeira pessoa que cê vê mesmo, porque é ela. Tem poucas pessoas na praça. Hum. Cê vai dirigindo e vai oferecer uma carona pra essa pessoa. Hum. E levar ela até onde? Oferecer um rolê, oferecer uma brincadeira. Assim que você colocar essa pessoa no carro e levar ela até algum local, você desce do carro e vai embora imediatamente de apelo. E deixar a pessoa no carro, vai levar o carro, pô. Sim. Ué, não tô te entendendo. Eu quero doar o carro pra uma pessoa. Cê tá me cheirando confusão. Esse carro é teu mesmo? Cheirando confusão, colega? Eu cheiro confusão por acaso? Hã? Não, porque é estranho tu doar um carro desse, né? Dois carros valem um milhão. Mas eu vou doar. Porque eu sou bilionário. Então cê tá com dote. Aí sim, hein. Se você fazer isso, cê vai ganhar dois mil. E quando voltar na garagem vai ter um presente pra você da garagem. Aqui nessa garagem ou não? Nessa garagem. Ofereça a carona e leva a pessoa até o ponto que eu for marcar. Entra no meu carro. Cê vai levar essa pessoa até aqui, ó. Tá certo? Tá. Faça um bom trabalho. E aí? 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 Você quiser me ajudar ali, não? Pior que não, Viado. Por quê, cara? Que isso. Eu te dou um dó, te tô pincendo dinheiro. Tô precisando de uma pessoa, por quê? Minha moto tá agarrada ali. E tem que ir um com carro pra me montar na moto. Senão um só não tá dando. Porque o carro agarra fica presa à moto e o carro. Ah não, pai. Tô com um quadro negro aqui comigo. Peraí. Tá vendo como as pessoas tratam umas às outras? Tá vendo? Tá vendo? Ainda quis me ajudar, você viu o que ele te falou, não, na cara dura É, mas saiba que essa é a primeira pessoa que eu tô ajudando na cidade, viu? Sério? Sim Eu vou, fica no teu carro aqui que eu vou descer Amigo Por que não quer ajudar o cara? Oi? Ele é diferente de você? Não Então por que? Porque eu estou ocupado no momento Bom, estão até me chamando, já volto Vai, vai, vai! Tá vendo como que faz, rapaz? Que pessoa que nega ou nega o teu pedido? Você tá entendendo o que é a feita do Paulo? Tá entendendo o que é o meu intuito nessa cidade? Qual que é a minha intuição? O que eu quero fazer? Você é muito oito, não estuma essa arma Oito não, realista Realista É isso que eu sou Quanto menos gente, menos ignorância Então você gosta da matança? Quanto menos gente, menos ignorância Esse é o ponto que eu quero chegar Esse é o ponto que eu quero chegar Que isso? Preto, cara Você não dirige nada, cara Mano, eu não bati em nada ali Você tem pneu aí pra trocar? É Troca o pneu então Você poderia ser mecânico Deixa eu te dizer Se você trabalhar de mecânico aqui na cidade Todo dia, todo dia Você consegue um carro desse Pro seu patrão Ah, consegui não Pro seu patrão, sim Eu já fui mecânico muito tempo Aí eu saí É? Aham Mas isso aí de trabalhar Isso aí dá negócio? Isso daí qual é? Como é que é? O que? Esse negócio de trabalhar Isso aí dá dinheiro mesmo? Deixa eu te falar que não dá não Não? Não Pode A minha moto mesmo Eu consegui comprar ela Vendendo tudo Trabalhar Todo dia eu perdi um dinheiro Aí até eu recuperar o dinheiro Mas vamos, vamos pra onde? Daqui aí que eu continuo dirigindo Continua a missão A localização está marcada Beleza Salve gente Salve Aí mec O que tu precisa me dar isso? Tipo no carro não precisa nada não Preciso de uma ajuda tu Fala tu A minha moto está agarrada ali Não tem como tu me dar uma ajuda ali A tirar ela não? Tem, tem Onde é que ela está? Entra no carro aí Eu tenho que buscar o meu guincho Vem comigo aqui Não, não precisa de guincho não Aí, tu vai Deixa eu te explicar Eu vou bater nela com o carro Aí assim que eu bater Já tem que subir nela direto Aí eu preciso de duas pessoas Nossa Tá na rádio aí, tá na escuta? Ele é esperto Ele é esperto Vamos lá Oxe, polícia Oxe, oxe, oxe Fala, polícia Gosta aí, vocês dois aí, mano Desliga o carro aí Desce aí Que isso, cara Acabamos de sair da mecânica Ser mecânico aqui, cara Gosta aí, gostei, gostei Qual foi, qual foi? Vai pra trás aí Tu deve estar de sacanagem, seu policial O policial tá doido Você encosta aí O P1 também Vem o P1 também Desembarca aí O P1 sou eu, pô Um sou eu, pô Eu sou mecânico P2 também Faz a boa aí Meu Deus do céu, cara Eu sou mecânico Tô indo pegar a moto Calma, cara Calma, calma, calma Não precisa se exaltar Não, porque vocês atrapalham o serviço Para os outros, cara Não, não, atrapalha o serviço A gente tá fazendo nosso serviço Mas diz aí Diz aí Qual foi a abordagem E por que você tá abordando a gente? O negócio é o seguinte, irmão Ah Guarda essa chave de fenda aí Faz a boa aí, mecânico Pode abaixar a mão Pode abaixar a mão E olha pra cá Cara, a gente acabou de sair da mecânico Calma, irmãozinho Calma Perguntei se tem alguém na mala Me perguntei de onde você tá vindo Estou te respondendo de novo Não tem ninguém Você tá exaltado? Não, cara A gente tá fazendo o serviço Então calma Eu tô fazendo o meu serviço também Calma Você nem sabe qual é a situação Relaxa Calma os ânimos Acalmou? Pode abaixar a mão aí, irmão Fica tranquilo Encosta na parede ali Só faz o que eu tô pedindo Pode virar pra cá Como é teu nome? Antônio O carro tá no teu nome? Eita Meu carro já tá manjado, será? Qual o nome do teu amigo? Consegue ligar aí pra ele? Ele tá aí? Verifica a placa aí pra mim, Steve Faz a boa Meu carro tá manjado, cara Tá, hein? Tá fora de ano Se a posição me pegar aqui, acabou O carro é roubado? Dá o papo Não é roubado Papo... Papo de homem Papo de homem Não é roubado É mesmo Tu me tirou do meu serviço lá Tá me botando no BO aí com o policial Não é BO o carro, né? Tu tem passagem? Assinou a corrida? Faz tempo que você tirou essa cadeia aí de corrida? Na semana? Olha teu documento aí pra nós Dá uma checada aí, Steve 1907 aí, vê se tá procurando Não, eu vim buscar a moto do cara que tá preso aqui Não, tá roubado não Já te explico 1907 tá new Qual foi? Alô, fala comigo Não, não é ele não Não, não Tá, daí você me fala Tô na reda da mecânica Tô aqui na esquina da mecânica na parícia Esse carro aqui não tem BO então, né? Tu tá armado aí? Tu tá armado? Sem BO nenhum Confio na tua palavra Você tá agindo na transparência Isso O bagulho é o seguinte, mano Aqui tem um GTR igual a esse aí que tá procurado, entendeu? Mataram um cara lá no hospital, entendeu? Nós vimos você saindo com o carro O modelo do carro é igual, entendeu? É branco, tá desse mesmo jeito, entendeu? Modelo e cor, modelo e cor Por isso que nós abordou, entendeu? Aí era só por isso E agora o seu mecânico O senhor trata com mais respeito aí Quem tá fazendo o trabalho Fechou? Sim, mas cara Você vai ter que acreditar na palavra do cidadão também, cara Ninguém desacreditou da tua palavra Ninguém desacreditou da tua palavra O que que foi que eu falei? Eu mandei você fazer o quê? Encostar só o carro Não foi? Não falou todo exaltado ali Ah não, tá atrasando o meu serviço? É porque a gente ganha pra isso, né, cara? Independente, irmão Também tô ganhando e tô fazendo o meu trabalho Mas o teu pinga sem tu fazer nada É diferente mesmo Negativo Eu tô te atrasando aqui Você não vai receber do mesmo jeito? O cara não vai Você não vai ganhar o carro? Eu já recebi cinco chamadas E perdi cinco chamadas Porque eu tô tendo uma parada aqui de necessário Independente Tu tava na hora do carro aqui Tem como eu saber? O negócio tá sendo levado Pra o outro lado aqui O negócio é o seguinte Ou tu colabora Entendeu? Ou tu tem o respeito Você vai preso Independente do teu mecânico Sim, não Eu vou preso se eu tiver com algum B.O. errado Tá ligado? Sim, jovem Se tu desrespeitar, entendeu? Se tu desrespeitar Mas, ó Isso que eu tô querendo dizer Eu não tô te desrespeitando De momento nenhum Eu só falei do jeito que eu achei Que eu tenho que falar, tá ligado? Eu já fui policial também Eu já fui da Jeep, pô Entendeu? E a gente não pode chegar toda hora Falando... Ah, desce do carro, mona Calma, rapaz Você quer me ensinar procedimento policial? Tu faz o seguinte Faz o recontamento lá Mas eu já fui da Jeep, cara Eu não quero ser polícia mais não Então pronto Tá ligado Tu foi? Tu foi? Tu quer me ensinar Faz o meu trabalho E vou te falar Faz o seguinte Vai, vai, vai Vai você Pode ir embora Você Pode ir Não, não Você pode ir embora Pode ir Vai, vai ficar aí um pouquinho Valeu, polícia Ponto serviço aí pra tu Valeu, valeu Que isso, cara Dobra a esquina Dobra a esquina aí, ó Para aí, para aí Como é que ele não te tirou? Como é que ele não te tirou da mala? Não sei também Para aí, para aí Polícia alforgado, cara Me acompanha com o carro Me acompanha com o carro aqui O seu alforgado Fica aí Vai embora, cara Polícia alforgada Valeu, valeu, valeu Você foi libertado Você foi libertado O cara me largou aqui, maluco O cara me largou aqui, cara Isso aqui só está esquentando, né? Vai me largar aqui, doido Vai embora, vai embora Reto, reto Reto O cara está desrespeitando a nossa vítima Ele está desrespeitando a nossa vítima Entrou no metal, coitado Isso, ele atrapalhou a minha operação da seita do pau Ele teve o que merecia, cara Conseguiu matar os dois? Os dois já estão no fogo A situação é que essa polícia A situação é que essa polícia está cada dia mais furgada na cidade Cada dia ela merece mais tomar uma bala na cara É isso que eles estão merecendo, viu? Concorda comigo ou discorda? Concordo mesmo Você viu como é que é? Você viu como é que é? Aquele mecânico teve uma sorte de ouro, cara Teve uma sorte de ouro Se ele não tivesse sido humilhado pela polícia Ele estaria doido Mas sabe o que eu senti? A humilhação, na verdade Ele é um dos nossos, aquele mecânico Ele é um dos nossos Eu pensei que ele fosse, que ele fosse um oprimidor Mas ele é um oprimido Os oprimidos vão andar juntos Vão entrar na minha seita E os oprimidores serão mortos Exatamente Será que estão sabendo do nosso carro? Acelera, acelera Não, está tudo bem, está tudo bem Estamos atrás do outro ali Eu acho que os únicos dois que sabiam da denúncia já estão mortos É mesmo Está tudo bem Ou não, ou não Ou não Pode ter jogado a informação na rádio Ah Aí vai, todo mundo vai saber Mas a mecânica está fechada, viu, cara? Nunca tem ninguém aqui, pô Vamos ter que manter o carro dessa cor mesmo, viu? É mais arriscado, mas vamos lá Você tem medo de riscos? Eu não Eu estou começando a gostar de tu agora Tu tem o mesmo pensamento do que eu Ah, é? É, você falando... Você não gostava de mim, cara? Não, porque eu não te conhecia, pô Então, porque você me conheceu, você não gostava de mim? Não, gostei Que você já me emprestou o carro Falou que ia me salvar Os dois mil, quando eu... Eu ia te dar Eu ia te dar, cara A forma de se salvar Entende? Entendi Entendeu? Eu vou te dar a fórmula, cara Eu vou te dar toda a planta Eu te falei que você vai ser o meu servo Eu estou te falando Então, o nosso lema vai ser Opressor é vala Opressor é vala? É Ahn Estou gostando dessa iluminação, viu, meu truta? Estou gostando de ver Qual que é o seu vulgo, cara? Foguetão 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 Eu estou vendo Será que eles vão dar tiro em nós aqui, não? Será? Não sei Jamais Porque aqui é o meu templo Não é mesmo Entendeu, Codep? Isso aqui tudo é teu, mané Não conhecia esse pedaço da cidade? Ainda não Fiquei com medo de subir aqui Isso aqui é tudo meu Tudo meu Que saudade da minha casa Que saudade da minha casa Isso é tudo meu Nesse lado Você vai encontrar Várias ilustrações De todas as profissões Que eu já tive Eu já fui muito humilhado Eu já fui cuspido Eu já fui chutado Eu já fui apanhado Quando eu decifrei O que é a vida Eu descobri Que é a morte Uma passagem bem inteligente A partir daí Eu me tornei Uma pessoa solitária Você é o meu primeiro amigo Que isso? Sério? Amigo não Súdito Eu não tenho amigo Com licença Vamos continuar Que quando eu fui presidente Aqui temos fotos Meu Súdito De quando eu era lutador Já fui lutador? Aham Fui empresário Já fui também Modelo fotográfico Já fui lutador Uma lutador de rua Outro dia O Michael Jackson Me desafiou na luta E entrou no rock Nossa Mas você estava Numa nóia Ei Ei Fique só de cueca Isso Sinta agora Toda a energia negativa Sendo removida Do seu corpo Toda a energia Vai ser removida Roupa carrega O peso social Carrega o dinheiro Isso são apenas Ilusões E humilhações Entra agachado Rapaz Entra agachado Seja bem vindo Seja bem vindo Ao meu tempo Tá entendendo Onde eu quero chegar Tá entendendo Ele ali é teu trono Não ouve sentar no meu trono Agachado Jamais 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 Não ouve sentar no meu trono Seja bem vindo Seja bem vindo ao trono Do rei Paulo Eu sou uma majestade A minha missão Nessa cidade É remover vidas Para que elas voltem Mais saudáveis Eu nunca ia imaginar Eu nunca ia imaginar Que ia ter um templo Desse aqui É É É mas sem muita Empolgação Agora é hora De me salgitar Olha Pela sua visita Você foi solto Adeus Bom rapaz Adeus Vendo faca Baioneta Fura qualquer coisa Raridade Boa tarde Boa tarde Boa tarde Tranquilo Me interessei Pela faca Baioneta Faca doutor Consegue mandar uma mensagem Só tô comprando Umas coisinhas aqui Tá ligado Tô hein Tô ligado Tô um pouquinho Copado aqui Manda mensagem pra mim Que eu tenho aula Essa moto Desce aí Desce aí Meu Deus Eu roubei essa moto Aqui um tempo atrás Só que eu não coloquei Só que eu não gravei Em duas pessoas Dois carros atrás Eu acho que Já consegui dar fogo Quase morri aqui Meu Deus Estão querendo mexer Com o Rei Paulo Descer por aqui Tamo querendo mexer Com o Rei Paulo Tão Fala boa doutor Você vai vender A faca Eu deixei a faca guardada Na casa de uma amiga Só que essa amiga Só que essa amiga Acabou de Ela veio aqui dormir Tô esperando ela voltar Acordar Tá ligado Tá ligado Tá desmaiado Tá ligado Encontra aqui Pra gente negociar Demorou Demorou Onde é que você tá? Vou mandar a localização E aí E aí doutor Tranquilo? Tudo bom meu amigo? O que é o seu nome? Roberto Roberto Meu é Vicky Vicky Essa faca Realmente é uma faca rara na cidade Conforme no anúncio? Uhum Você vai ver Tá ligado? Porque tipo assim Tá na casa da minha amiga Tá ligado? Ela tava comigo agora a pouco Aí eu peguei e anunciei Tá ligado? Entendi Só que ela Deu uma dormida Será que você me entende? Mas Essa faca realmente É um algo raro na cidade É um utensílio raro Você já viu uma baioneta Na mão de outra pessoa? Nunca vi uma baioneta E qual o valor dessa baioneta? Eu nunca vi venderem Tá ligado? Então é um bagulho muito raro Tá ligado? Mas se eu quero fazer no precinho Eu posso fazer um 70 aí Tá ligado? 10 mil Não 10 mil é muito pouco Eu precisava Eu precisava Eu precisava dessa faca Eu precisava dessa faca Pra me defender Inclusive Quase fui agredido Hoje no hospital Porque está ocorrendo Assassinar Tá sabendo? E eu acho De falar que eu só usei ela Uma vez Tá ligado? É? Uhum Usei ela num corpo aí Tá ligado? Precisei usar uma vez É, tá certo Ela é só uma Tá ligado? Ela é forte Você curte Passar a faca nos corpos? Não, nem tanto, né? Só quando é preciso, né? Você sabe como é que funciona Eu gosto Acho que você trabalha no açougue Algum coisa do tipo? Sim, no açougue Inclusive eu vou encher a panela hoje Quero dizer o seguinte Tudo isso É por você Muito obrigado Você é o escolhido Não tem faca pra me dar, né? Não tem faca pra me dar, né? Aqui é o pau Louco Maluco Sem noção da realidade E outras dezenas de palavras desse calão Todas elas dirigidas pra mim Por pessoas que duvidaram da minha obsessão Em me tornar um rei O que é a vida? Eu realmente não sei Mas a morte É por isso Eu realmente não sei Mas... É por isso É por isso O que está às vezes Desclaro Não sei Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri